Muito bem, gente. Aí, nós estamos aí falando sobre um assunto bom, hein? Nós estamos falando sobre vencendo a força do medo. Várias coisas nós temos comentado e eu estou chegando nesse momento de falar sobre de que maneira que o medo atua na nossa vida. Lembra? Eu falei sobre a primeira nesse conteúdo, mostrando pra você que nós desconhecemos a sua maneira de agir na nossa mente. Tudo começa na nossa mente. Agora, eu dei alguns exemplos, como no último vídeo, eu falei sobre essa questão de velhice, umas coisas, mas tem várias áreas que a gente poderia conversar. Uma outra área também interessante é, por exemplo, cara, eu quero servir a Deus. Aí, a pessoa por medo ou por uma série de coisas, ela se restringe. Ah, eu não sei falar, eu tenho vergonha, eu sou tímido, o que as pessoas vão pensar de mim? São todos pensamentos temerários, cara. E a gente não pode deixar isso embrulhar a nossa vida. Deus te deu talentos, te deu habilidades pra você servir a Deus e fazer. E por que você está aí pensando errado a respeito disso, né? Toma cuidado pra gente não embrulhar o talento que Deus nos deu. Outras situações que eu posso aqui estar falando, como, por exemplo, um ângulo importante na nossa vida, um ângulo da ação do medo sobre a mente, nas experiências negativas do passado. Então, relacionamentos, traumas e fracasso, derrotas que a gente teve no passado. Vamos superar isso, gente, e olhar pra frente. Vamos dar declarações adiante. Sabe o que acontece com o passado? O passado exerce força porque a nossa mente fica nele. Se todo dia eu acordo com o passado na minha cabeça, isso é sinal que eu estou preso ao passado. Se então, durante a semana, eu pego nove esporas, a maior parte dos pensamentos que eu tenho, foram situações negativas do passado, eu ainda estou vivendo nessa situação. Recentemente, convivendo com várias pessoas e tal, um casal e tal, uma pessoa tem dificuldade, está com um relacionamento quebrado, de tantos anos de casado, porque não consegue esquecer o passado. Não consegue deixar o passado onde tem que ficar. Então, fica lá, acordando todos os dias com as memórias do passado, das situações que aconteceram isso e aquilo outro, e isso causa um conflito direto do casal, um pra com o outro e tal, e isso não traz saúde, não traz edificação, não traz nada. Mas o inferno faz isso. E te prende. Por que uma experiência negativa no passado vai te gerar um medo na possibilidade de você conseguir outra de novo e você seguir adiante? Quantas pessoas hoje não se relacionam legal porque no passado acharam tão ruim, ficaram presos e têm medo de se relacionar, têm medo de enfrentar uma nova posição. E isso acontece, gente. Então, vamos passar agora para uma outra segunda atuação do inferno, a segunda maneira dele agir, justamente do medo. A primeira é essa, sobre a imaginação de pensamentos, trabalho na mente. A segunda é que... Veja bem como é que isso acontece. O medo está sempre vendendo uma autoimagem, uma autoestima errada de nós mesmos. Que legal, né? É interessante, né? Que se a gente parar para pensar na humanidade, a gente vai ter um relatório de quem nós somos, vou te falar, 80% errado. Mas se a gente parar diante da palavra de Deus para ter o relatório de quem nós somos, nele, você tem 100% de verdade a respeito de quem nós somos. Porque a palavra, ela vai te falar quem você é, um homem, um ser espiritual vivo, dependente dele, que se alimenta dele, e isso nos transforma para pessoas melhores. Agora, se eu olho apenas o natural, vou para a frente do espelho, olho lá, espelho, espelho meu, diz aí para mim quem eu sou. Aí a primeira coisa que eu vou declarar, ah, eu sinto que eu sou assim, eu sinto isso, eu sinto aquilo outro, eu sou, eu sou, tudo num contexto natural. Então, vai lá, aumentar o número das imperfeições e dos erros, que todos nós vivemos isso. Mas isso não é o selo da pessoa que nós somos. Errar faz parte da vida, mas errar não é a minha vida, nem a sua. Gente, liberte-se disso no nome de Jesus. Obviamente, da maneira certa, no posicionamento com Deus, né? Não tem como também eu apagar coisas na minha vida se o meu coração não tem um verdadeiro arrependimento sobre, né? Está escrito isso na palavra. Mas, obviamente, você não é aquilo que você pensa que você é olhando do ponto de vista natural no espelho. Vai por mim, não é não? É, pastor, não sei por que eu olho no espelho lá, estou sempre assim, está caidinho. O espelho já está falando, estou caidinho. E vem dando esses recados ridículos para mim e para você, né? Eu lembro de uma passagem rapidamente lá de Jeremias, você pode ler isso no capítulo 1º. Quando Deus chega para Jeremias, diz que ele constituiu para ser profeta as nações, e Jeremias falou, mas Senhor, é comigo que você está falando? Eu não passo de uma criança. A visão que ele tinha da vida dele é que ele era uma criança. Mas Deus, não diga isso, porque você é um profeta as nações e fará isso, 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 isso. A visão de Deus é diferente. A visão da verdade sobre a minha vida é verdadeira. A verdade é a palavra. O que ela tem a dizer a respeito de quem eu sou como nova criatura nessa identidade, nessa real identidade, é verdadeira. Então, isso aí é algo que nos impede de caminhar. Impede muito de caminhar. O medo promove, vou terminar dizendo isso, o medo promove naturalmente a desvalorização da imagem correta a nosso respeito. Guardou isso no teu espírito? Muito legal. Dá aí um like aí, se inscreve no nosso canal, se você não se inscreveu, e por favor, deixe um comentário, e a gente se vê no próximo programa.